Bem, pessoal, finalmente volta a subir a expectativa de vida da população brasileira depois da pandemia. Olha o caos e a catástrofe que a gente viveu. Eu acho que a gente não se dá conta ainda do impacto que a pandemia teve, tanto emocionalmente, mas também com mortes de muita, muita, muita gente. A expectativa da população brasileira, desde que a gente acompanha, sempre vai crescendo. Podia crescer mais, crescer menos, de um ano para outro, mas era um constante crescimento. Quando chega no período da pandemia, houve uma queda significativa de alguns anos, vai depender do período da pandemia, e a gente passou, em 2020, 2021, 2022, em queda da expectativa de vida. E agora, em 2023, saindo um novo análise, mostrando que voltamos a aumentar a expectativa de vida da população brasileira, chegando aos 75 anos, que é uma idade parecida ali, em diferença de poucos meses, do que a gente via no pré-pandemia. Ou seja, é como se a gente perdeu quase três anos com as pessoas morrendo cedo, e fez com que a expectativa de vida do brasileiro reduzisse. Você ter ideia, Europa, Estados Unidos, todos já passaram os 80, 80 e poucos anos, e a gente está quase dez anos atrás. Claro que tem países muito piores do que a gente, né? Mas o cenário econômico, industrialização do Brasil, tudo isso, a gente esperava um cenário muito melhor. O Brasil está crescendo, sim, mas muito aquele. Então, o que mostra que a pandemia teve um impacto brutal na população brasileira, né? Reduzindo a expectativa de vida, mas que voltamos ao cenário muito animador de crescimento, e muito provavelmente, no próximo ano, a gente já vai ter um aumento da expectativa de vida, melhor até do que o pré-pandemia, porque as nossas condições sanitárias estão melhores, as nossas condições de acesso à saúde, elas estão melhores. Por mais que a gente critique, a gente sabe que não está perfeito, mas a gente sabe que ela está melhorando, né? O grau de informação da população também ajuda no tratamento de muitas doenças. Essa questão alimentar e de obesidade, a gente tem combatido forte, né? Os rótulos alimentos, né? Para afastar da nossa lista, os alimentos ultraprocessados também têm crescido, né? Então, todos esses fatores estão levando a expectativa de vida do brasileiro a melhorar, tá bom? Espero que tenha ajudado, sem contar, obviamente, com a evolução, toda a tecnologia que está acontecendo também na medicina. E o Brasil é um dos líderes globais nisso, chega muito rápido dentro do Brasil, tá bom? E tem um sistema público de saúde do mundo e número de procedimentos, tudo o maior do mundo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário o que você acha disso, é, não é, tem alguma crítica a isso que a gente tenta fazer mais vídeos sobre o tema. Um abraço.